Fundo de rio Fundo de rio Eu achei isso aqui já faz uns 40 anos mais ou menos, tá vendo? Aqui tem de tudo, tem um pouco de... Tem uns cristais e uma concha que ficou... Soldada aqui, fundida na pedra, tá vendo? Meu Deus do céu, olha o ouro Isso aqui é só ouro que... Pô, tá caindo aqui, cara Pode ir ouro E atrás, a base dela assim, olha, ficou lisa, tá vendo? Lisinha, cara Tem até uns dobradinhos de cobra aí que vêm junto, cara Olha aí Esse daqui, ó Esse daqui, eu tava pescando com meu pai Olha lá Eu pensei assim, é um peixe que tá vindo? Então eu vi essa pedra aqui Pescou um peixe de cristal Olha, Luizinho Tem um peixe aqui dentro Tem até uma boquinha aí Tem até uma boquinha Tem um tubarãozinho, ó Não é fácil não gravar com os filhos do garimpo, né? É só coisa boa que vem É, galera Mas eu acho que a gente vai ficar por aqui, né? Tem vídeo demais da conta Ó, olha a qualidade também do... Dos mármore daqui, das pedra mármore, né? Coisas que você encontra só na coleção particular de Luiz É um índio, né? É um cacique É um cacique É um cacique É um cacique Isso aqui é todos os artesanatos que ele trabalha Se alguém quiser o contato aí pra fazer alguma compra Ou alguma doação de pedra Fala comigo Ó, isso aqui é tudo coisa dele aqui Eu não vou ficar filmando muito porque é da residência Olha lá, ó, olha que coisa mais linda isso aqui Um tronco fossilizado De verdade Um desses daqui, ó Um desses daqui, um índio que me deu Olha lá, um desses aí ele ganha de índio Eu fiz na tribo Ó, que legal Os orgonites Tá vendo? É capricho, amor pelo que faz isso aqui Né? Ó Olha esse mármore aqui Esse mármore aqui, essa pedra aqui Coisa mais linda, é raridade Isso aqui não tem mais Isso aqui tá em extinção Ah! Prospecção Filhos do Garimpo Versão Brasileira Salto Ó, gente Tá vendo só? Quando um ganha, todo mundo ganha Meu amigo Luiz aqui, ó Tá oferecendo essa peça, gente Pra mim fazer um sorteio no canal Isso aqui é um artesanato feito por ele Você pode passar os detalhes pra gente aí, Luiz? Um organite isso aí? É, essa aqui Na verdade não chega a ser um organite, né? Mas a ideia veio a partir do organite, então Eu já tinha essa pedra colada, né? Uhum Aí eu achei melhor colocar uma base nela Sim E nessa base aqui tem bastante quartzo, né? Uhum Um cristal, né? E tem uma formação de cobre por dentro, embaixo, né? Na base, né? Olha só que bacana Pra quem gosta das energias aí, ó É, isso aqui é interessante sobre... É interessante, né? Tem uns cristais bem formados, lindos aqui, ó E essa pedrinha do medo Parece ser uma calcedônia, uma... Uma... É, essa aqui é... Um set de rio, né? Tá vendo que ele tem uma formação que com os dois dedos você pega Consegue encaixar aqui certinho, ó Linda lá Parece que foi feito pra segurar, ó Aí, tá vendo? Olha que legal Deve ser alguma pedra de rio aí, né? É, do rio Paranapanema Ah, do Paranapanema Isso Vai lá, gente Então, ó Em breve eu vou estar fazendo esse sorteio, né? Comenta aí no vídeo aí, ó Quero participar Deixa o like Se inscreve aí, né? Ninguém faz esse tipo de coisa, hein? É, ninguém faz Ninguém faz Aqui na nossa região eu nunca vi Quando eu vi essas coisas aqui eu fiquei bobo Bobo, 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 bobo Nem na internet eu já vi isso aqui É, nem na internet eu não tenho Pode ter alguma cópia aí, algum plágio Mas igual isso aqui não Não, isso aqui não Isso aqui é peça única Não tem outra igual É, não tem outra igual, ó Isso aqui, ó, cada uma, gente É diferente da outra, ó Olha, tem até uma piritona aqui a bonita, hein, ó É Essa aqui é pirita mesmo, gente Essa é Pirita original Tá vendo, ó E, graças a nós todos aí do canal, ó Vamos ter um sorteio maravilhoso, hein Uhul Ó, essa aqui é a nossa peça Então, deixa o like aí, gente Se inscreve, hein É, só comenta aí, ó Quero participar Daí a gente vai fazer um sorteio Quem ganhar eu vou mandar embaladinho bonitinho Né E Vamos torcer aí Esse sorteio é totalmente diferente Não é Não é nada É Tem pedra E artesanato Tudo junto Não vai ficar só na gaveta Vai ficar enfeitando a casa de vocês É É não? Obrigado, Luiz Fiquem com Deus Fiquem com Deus